Eu não sei se o céu é o inferno, qual dos dois cê vai ter que encarar E foi pra não lhe deixar no horror, que eu vim para lhe acalmar Se o pecado anda sempre a seu lado, e o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Volta a igreja invisível, meu filho Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Para os pobres e os desesperados, e todas as almas sem lar Tendo barato a minha nova guabenta, três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha vida, o sucesso da minha vida, o sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas Também traz grana e um monte de mulher Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Pois eu transformo a bebida, o chão e o céu, o pau e pedra com o tenel Pra mim não existe impossível, pastor João, que é a igreja invisível Ah, pastor João, que é a igreja invisível Ah, pastor João, que é a igreja invisível Ah, pastor João, que é a igreja invisível Amém